Encontrando aqui o suplente do deputado federal, doutor Zé Francisco. Doutor, como é que está o carnaval? Como é que está o carnaval? O carnaval de rua, na certa tradição, o carnaval já tem essa tradição, e o carnaval de rua não seria diferente. Vamos ver, nós estamos aqui no meio, por 11 horas da manhã, muita gente na rua, e a gente vê o carnaval de rua, e você vê o carnaval de Maranhão. Valeu, obrigado! Tchau, tchau!